Sonhador 98, começando outro vídeo, se inscreve, dá like, compartilha E galera, vou deixar bem explicado aí, ó Coloca o fone de ouvido pra poder ouvir os roncos, os aceleros, que tá muito top, galera Estamos aqui hoje na Lamborghini em São Paulo Aqui atrás, só tem uma Lamborghini, não dá pra entender o porquê E... galera, vou falar um negócio pra vocês Nunca desisto dos seus sonhos, mano Tem um monte de gente criticando o que eu tô fazendo, mano Só porque eu larguei emprego, eu larguei tudo isso aí Mas isso aí não tem nada a ver Pô, tô atrás de noções, se você quer continuar na empresa, o problema é seu, mano Entendeu? Não gosto de causar intriga com ninguém, e é isso Beleza, rapaziada? Então, vai deixando o like no vídeo E... fala aí se o vídeo tá top ou não E bora bater mil inscritos, galera Falta 20 pessoas, mano, 20 pessoas E aí? Compartilha com os amigos aí, 20 pessoas é rapidinho, pô E é isso, rapaziada Vamos pro vídeo, porque... Se eu continuar falando aqui, vou falar 3, 4, 5 horas aqui Vocês não vão entender nada entre as problemas Aí... Mas é isso que eu tenho que falar pra vocês Nunca desisto dos seus sonhos E... seja você mesmo, mano Não importa o que aconteça Pode ter um milhão na conta, 50 reais, não importa Seja humilde, é isso, rapaziada Tô junto com o Meneghete aqui, o primo dele Tô mudando um rolê da hora Tô pra câmera aqui também pra gravar E seja o que Deus quiser Aqui tô esperando o Júnior Se o Júnior aparecer no Camaro aí Dá um rolê de Camaro E vamos ver o que que dá, né? E é isso, rapaziada Esse vídeo vai ser um explicativo Já deu uns 3 minutos, eu acho Mas tamo aí, ó O TS, ó Acelerando E é isso, rapaziada Bora pro vídeo Caraca, mano Não, e o pior Tá no painel Com essas boquinhas Olha aí Porra, tá na hora Olha o barulho dele, então Cara, a música do V8 é líder Ah, louco, tudo ali Quando quebrar, lascou Ah, louco, tudo ali Olha aí Olha aí Olha aí Fala! Fala! Fala, hein? Tá aqui pro próximo! Ai, tamo junto! Da hora, hein, mano? Não, aí é tensa, hein? Acelerou bonito, hein? Vamos ver... Blindadinha! Mas tem M2, ó! É verdade! Vai dar uma luz, tá? Lá! No rolê, ó! Tinha o Adorno 98 finalizando mais um vídeo. Se inscreve, dá like, compartilha. Mais um vídeo insano, galera. Ó, tô sozinho, sem ninguém. E é isso. Sozinho, mas sempre com Deus, entendeu? Não se esqueça disso. E mais um vídeo insano. Foi um vídeo brabo. E bora bater mil inscritos, galera. Bater mil inscritos. Vou fazer um especial de mil inscritos. Quem sabe daqui a um tempo fazer sorteio. Um sorteio da hora pra página. E é isso. Segue o meu Instagram que vai estar aqui embaixo. E tá na biografia do YouTube também. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E... Sonhador nunca desiste. Tamo junto. É nóis! Tchau! Tchau!